Podemos dizer que o estudo de probabilidades começou em 1633, quando Girolano Cardano publicou um livro chamado O Livro dos Jogos de Azar. Neste livro, ele fornece um tratamento sistemático, matemático, na verdade, das probabilidades para diversos tipos de jogos de azar. Então, essa é a primeira formulação que a gente tem da Teoria das Probabilidades. E é curioso que nesse livro, na verdade, ele tem um capítulo sobre como trapacear e se dar bem no jogo. Então, esse foi um dos primeiros livros que surgiu o tratamento matemático da probabilidade. Mas nós podemos dizer que, na verdade, a Teoria das Probabilidades começou mesmo em 1654, em agosto de 1654, quando Pierre Fermat e Blaise Pascal trocaram cartas tentando resolver um problema de jogo de azar. Basicamente, a questão era, dado que dois jogadores estão jogando uma certa partida e o jogo termina antes do final, como as apostas devem ser divididas? Ou seja, como é que nós vamos dividir essa aposta de uma maneira justa? Eles calcularam, determinaram como fazer essa divisão e determinaram que essa divisão deveria ser proporcional à chance de vitória de cada jogador. Então, no fundo, eles calcularam as probabilidades de vitória de cada jogador num certo tipo de jogo de azar. Depois de Blaise Pascal e Pierre Fermat, a Teoria das Probabilidades evoluiu bastante. Então, ela teve muita evolução, principalmente no século XIX, com Markov, com Comogorov e os irmãos Bernoulli. Mas, no século XX, também ela sofreu um grande avanço com Carl Persson e Ronald Fisher, quando eles aplicaram a Teoria das Probabilidades e criaram métodos estatísticos. Ou seja, a estatística, ela nasce a partir da Teoria das Probabilidades e, com isso, o uso de probabilidades se tornou cada vez mais popular. E hoje, mais ainda, porque nós temos os computadores e hoje nós podemos simular experimentos aleatórios utilizando diferentes tipos de softwares. Então, hoje, por exemplo, quando os bancos realizam análise de risco, quando os pesquisadores verificam o aquecimento global, quando se calcula, por exemplo, a eficácia de um certo medicamento, todos esses experimentos envolvem Teoria das Probabilidades e envolvem estatística. Então, é fundamental entender bem os conceitos de Teoria das Probabilidades porque eles são aplicados nos mais diversos tipos de problemas. E, nesse curso, a gente vai ver tanto a parte teórica da Teoria das Probabilidades quanto a parte de simulação. Essa simulação é fundamental para que a gente possa entender intuitivamente os conceitos probabilísticos. Então, quando a gente resolve matematicamente um problema e depois a gente vai lá e simula esse problema do computador e a gente consegue verificar que o resultado realmente é válido, isso nos ajuda a entender, então, os conceitos que estão por trás da Teoria das Probabilidades. Então, é fundamental realizar essas simulações. Então, esse curso envolve tanto a parte teórica quanto a parte prática de simulação. Antes de definirmos os conceitos de probabilidades, é fundamental definir os conceitos de modelos determinísticos e modelos probabilísticos. O que seria um modelo determinístico? O modelo determinístico são aqueles modelos básicos que a gente aprende em Física. Então, por exemplo, modelos de eletricidade, de mecânica, de cinemática, são todos modelos determinísticos. São modelos em que, dadas as condições iniciais, podemos predizer a saída de um experimento com certeza. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, a posição inicial do pêndulo e souber a força da gravidade, nós podemos predizer a posição desse pêndulo em qualquer intervalo de tempo. O mesmo ocorre com modelos como modelos de gravitação, que nós temos a equação da gravitação. E, nesse caso, se eu souber, por exemplo, as massas dos planetas e souber a distância entre eles, eu consigo também determinar a posição de um certo cometa, ou mesmo a posição da Lua, ou mesmo quando vai ocorrer um eclipse. E o mesmo vale para o caso de eletromagnetismo. Então, nós temos as equações de Maxwell, temos aqui o campo magnético, o campo elétrico, e, dadas as condições iniciais, nós conseguimos determinar, por exemplo, qual que é a ação de uma certa força sobre um elétron ou sobre um certo objeto. Então, com isso, nós temos esses modelos. E esses modelos são interessantes porque, dadas as condições iniciais, nós conseguimos predizer o futuro com certeza, só que nós podemos fazer também o inverso. Dado o futuro, eu consigo predizer o passado. Então, nesse caso aqui, nós temos uma certeza associada à saída de cada experimento. No caso de um experimento aleatório, que é o que a gente vai usar muito nesse curso, o conceito é muito diferente. Então, a cada experimento, ele pode ser executado um número infinito de vezes sob as condições inalteradas. Então, o lançamento de um dado, a gente assume que a gente pode lançar esse dado quantas vezes eu quiser de maneira idêntica, lançamento de uma moeda, a fabricação de um carro ou a fabricação de uma peça, também é um experimento aleatório, o desenvolvimento de um certo medicamento, também é um experimento aleatório. Então, no experimento aleatório, a gente assume que a gente pode executar um número infinito de vezes sem alterá-lo. Então, quando a gente lança um dado, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma sequência de números. Então, por exemplo, se é o número 1, depois se é o número 4, 5, 6, 3, 1 e assim sucessivamente. Dada essa sequência de saídas, eu não consigo predizer com certeza qual é a próxima saída. Eu posso dizer qual é a chance de cada saída, mas eu não consigo predizer com certeza. Então, essa é a principal característica de um experimento aleatório. Então, não somos capazes de dizer qual será o próximo valor, mas podemos determinar a probabilidade de cada saída possível. Então, notem que no experimento aleatório, nós calculamos as probabilidades. Nós não determinamos qual é a saída exata. Enquanto nesse experimento determinístico, eu sei exatamente qual é a posição de um objeto, no experimento aleatório, eu vou saber qual é a chance do objeto estar naquela posição. Então, notem, essa diferença é fundamental. Então, aqui só para começarmos a praticar um pouco a simulação em Python, então, temos um código aqui, um exemplo da simulação de uma moeda. Então, o que a gente vai fazer? Então, inicialmente, a gente vai importar essa biblioteca do NumPy, uma biblioteca numérica. Vamos definir qual é a chance de ser cara. Eu vou definir como sendo 0,6. n sim é o número de simulações, ou seja, quantas vezes eu vou lançar essa moeda. Vou começar com o número de caras sendo igual a zero. E essa saída é uma lista que vai simplesmente armazenar a saída do experimento, onde 1 vai ser cara e 0 vai ser coroa. Então, feito isso, eu vou fazer um for. Esse for vai ser de zero até o número de simulações. Vou sortear um número entre 0 e 1 de forma aleatória. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou sortear um valor entre 0 e 1. Ainda não precisamos saber como esse sorteio é feito. Depois, a gente vai aprender quanto que isso aqui é importante. Na verdade, isso aqui é um modelo uniforme. A gente vai aprender nesse curso. Se esse valor que eu sorteei, para ele ser menor do que P, vamos supor que P é um valor pequeno. Então, a chance desse valor que eu sorteei cair entre 0 e P é muito baixa. Por outro lado, se esse P for um valor grande, então a chance de que esse número que eu sorteei ser menor do que P é alta. Então, dessa forma, eu consigo simular o fato de que o P ser grande ou o P ser pequeno. Então, se o valor que eu sorteei for menor do que P, então eu vou falar que saiu cara, então eu vou somar mais uma cara e vou guardar a saída como sendo 1. Caso contrário, ou seja, um else, eu vou guardar o valor 0. E aí, simplesmente, eu imprimo a saída e imprimo a frequência. Então, daqui a saída desse experimento, dessa simulação, e aqui está a frequência de 0,6. É claro, se vocês rodarem de novo esse código, provavelmente o valor vai ser diferente de 0,6. Mas, é importante depois que vocês troquem esse valor, 0,7, 0,1, e mudem também o número de simulações para verificar como que essas saídas mudam. Então, é importante executar novamente, porque esse é o primeiro código que a gente está vendo que vai simular o lançamento de uma moeda quantas vezes a gente queira. Ou seja, é um exemplo de um experimento aleatório feito no computador. Podemos agora definir, então, o que é um modelo probabilístico. Então, no modelo probabilístico, as saídas de cada experimento parecem imprevisíveis. Mas, quando se analisa um grande número de experimentos, um padrão emerge. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se nós observarmos a saída de um dado, então, saiu, por exemplo, 1, 5, 2, 1, 6, 4, 5, e assim sucessivamente. A gente não consegue predizer qual é a próxima saída. Mas, se nós calcularmos a frequência de saída de cada valor, e nós plotarmos no gráfico, então, por exemplo, 1, 2, até 6, nós vamos verificar que todos os valores se aproximam de um sexto, porque a chance de sair um valor nesse dado seria um sexto. Então, a gente verifica a emergência de um certo padrão. No caso de lançamento de uma moeda, a gente vai aprender nesse curso, que o modelo probabilístico que descreve esse experimento é o modelo binomial. Nesse caso, nós vamos determinar essa equação, e essa equação permite calcular qual é a chance de eu ter k caras em n lançamentos. Então, a gente vai aprender a calcular, e a gente vai verificar que esse modelo vai dar uma curva, e essa curva vai ser, então, a nossa distribuição de probabilidade. Então, no modelo probabilístico, ele vai descrever o quê? Ele vai descrever as probabilidades de saída de um experimento. Então, qual é a chance de cada saída? Então, no modelo probabilístico, eu não sei qual é a próxima saída, mas eu sei qual é a probabilidade. E essa probabilidade, ela é descrita por uma equação matemática. Então, é isso que a gente vai ver daqui para frente, nessa aula e nas próximas aulas, como que a gente deduz esses modelos, e como que a gente simula também esses modelos na prática. Antes de definirmos o conceito de probabilidade, vamos definir alguns conceitos fundamentais. Então, o conceito mais fundamental é o conceito de espaço amostral, que a gente apresenta pela letra grega ômega. O que esse espaço amostral representa? Ele representa o conjunto de todas as saídas de um experimento. Então, se o experimento for o lançamento de um dado, ômega seria os valores de 1 até 6. Se for o lançamento de uma moeda, ômega representa cara ou coroa. Então, o espaço amostral representa todas as saídas possíveis. Outro conceito fundamental é o conceito de evento. O que seria o evento? O evento é um elemento do espaço amostral. Então, o lançamento de um dado pode ser, por exemplo, sair um número par. No lançamento de uma moeda, pode ser sair cara. Então, notem essa diferença. Então, a gente vai ter o espaço amostral, a gente representa pelo diagrama de Venn, usando a teoria dos conjuntos, e um evento é um subconjunto desse espaço amostral. E aí, a gente pode definir também algumas relações entre eventos. Então, o evento impossível, que a gente representa pelo conjunto vazio, é o evento que nunca vai ocorrer. Que evento seria esse? Seria, por exemplo, se é um número maior que 6 no lançamento de um dado. Então, não tem como sair. O evento certo, a gente representa como sendo ômega, porque ele é o espaço amostral. O que seria o evento certo? Sair um número entre 1 e 6 no lançamento de um dado é o evento certo, porque vai sair um número entre 1 e 6. Sair cara ou coroa no lançamento de uma moeda também é o evento certo. Vai ocorrer com certeza. A gente pode representar também algumas relações entre eventos. Então, A união com B é o evento que ocorre se A ou B ou ambos ocorrem. Então, pelo diagrama de Venn, a gente teria aqui o evento A, o evento B, e a união entre eles é essa área em verde. Ou seja, a união é o evento em que A ocorre, B ocorre ou ambos ocorrem, que é essa região aqui em que eu tenho elementos de A ou de B. Então, por exemplo, se o A for um valor par no lançamento de um dado, então seria 2, 4 e 6. E se B for um número maior do que 3, então B seria 4, 5 e 6. E quem que seria a união com B? São os elementos que estão em A, ou em B, ou em ambos. Então, por exemplo, no caso do A seria o valor 2, 4 está em A e em B, 5 está em B, e 6 está em ambos. Então, se ocorrer um desses valores, ocorreu a união de A com B. Podemos definir ainda a intersecção, que é o evento que ocorre, se e somente C, A e B ocorrem, ou seja, os dois ocorrem ao mesmo tempo. O que seria isso? Seria, nesse caso aqui, seria a intersecção de A com B. E quem que é a intersecção? São os elementos que estão em A e em B, então que ocorrem ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, se o A for valor par, e o B for um valor maior do que 3, no lançamento de um dado, então qual que seria a intersecção? Seria os valores 4 e 6, porque pertencem a A e também pertencem a B. Então, se ocorrer o valor 4, ou ocorrer o valor 6, então ocorreu a intersecção de A com B. A complementar é o evento que ocorre, se A não ocorre. Então, a gente representa assim também. Então, a gente representa por A barra, ou o A com Czinho aqui. Então, seria o complementar de A. Então, é o evento que ocorre, se A não ocorre. Então, por exemplo, se o A é um valor par no lançamento de um dado, o complementar de A é um valor ímpar. Então, são os elementos que estão fora de A. Eventos mutuamente exclusivos, ou mutuamente excludentes, são eventos que não ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, A intersecção com B é vazio. Então, A intersecção com B é o evento impossível. Então, A e B não ocorrem ao mesmo tempo. O que seria um exemplo? Seria se o A for um número par e B for um número ímpar. Então, não tem como sair um número par e um número ímpar ao mesmo tempo no lançamento de um dado. Vamos agora fazer um evento. Então, sejam A e B, dois eventos, e o mesmo espaço amostral. Então, vamos escrever na linguagem dos conjuntos. Pelo menos um dos eventos ocorre. Ou seja, se um deles ocorre pelo menos um, então ocorre em A, ou ocorre em B, ou ocorre em ambos. Então, nesse caso, o que seria simplesmente a união de A com B. Então, A ocorre, ou B ocorre, ou ambos ocorrem, que é a intersecção entre eles. O evento A ocorre, mas B não ocorre. O que seria isso? Seria assim. Então, a gente vai ter o evento A, o evento B, e aí quando A ocorre, ocorre essa região aqui. Mas só que o B não ocorre. Então, ocorre apenas essa região que eu estou marcando aqui. Então, na verdade, a gente pode escrever como sendo A menos A intersecção com B. Só que esse menos não existe na linguagem do conjunto. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que definir essa região aqui em rosa, utilizando intersecção e união. Então, veja o seguinte, essa região aqui é a região que está em A e também está onde? Está em complementar de B. Por quê? Porque o complementar de B é essa região que eu vou marcar aqui com o amarelo. Então, essa região que eu marquei aqui em amarelo é o complementar de B. Então, vejam, o que está em complementar de B e está em A é essa região. Então, o evento A ocorre, então, o A com certeza tem que ocorrer. E B não ocorre. Então, eu vou remover essa região aqui que está em B do evento A. Então, seria A intersecção com B complementar. Nenhum deles ocorre. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, que a gente vai ter, então, aqui os eventos A e B de novo. Se nenhum deles ocorre, então, quer dizer o quê? Quer dizer que vai ocorrer essa região aqui de fora. E o que é essa região de fora? É simplesmente A complementar intersecção com B complementar. Então, ou eu poderia escrever também, outra maneira de escrever seria simplesmente o complementar de A união com B. Então, a gente pode escrever dessas duas maneiras. Então, se eu pegar o complementar de A, que é essa região que está fora de A, complementar de B, é a região que está fora de B, e pegar a parte, a intersecção deles, ou seja, o que ocorre fora de A e fora de B, então, vai dar simplesmente essa área aqui que está marcada em verde. Então, vamos fazer um exemplo. Lançando dois dados equilibrados, qual é a probabilidade de que a soma das faces seja igual a 7? Vamos representar esse evento como sendo o evento A. E nesse diagrama, nós temos todas as saídas possíveis do experimento. ou seja, no eixo X, nós representamos o valor do dado 1, no eixo Y, o valor do dado 2, e os pontos representam as saídas possíveis. Por exemplo, eu posso ter o valor 1 no dado 1, o valor 1 no dado 2, eu posso ter o valor 3 no dado 1 e o valor 4 no dado 2, e assim sucessivamente. Então, no nosso caso, o exercício está pedindo que a soma seja igual a 7. Então, se a gente observar esse diagrama, a gente vai ver que a soma é igual a 7 quando sai o valor 1 no dado 1, o valor 6 no dado 2, ou o valor 2 no dado 1 e o valor 5 no dado 2, o valor 3 no dado 1 e o valor 4 no dado 2, o valor 4 no dado 1 e o valor 3 no dado 2, o valor 5 no dado 1 e o valor 2 no dado 2, e o valor 6 no dado 1 e o valor 1 no dado 2. Então, o nosso espaço amostral ômega, ele tem tamanho 36, porque nós temos 36 possibilidades. Então, a probabilidade de ocorrência desse evento A é simplesmente o tamanho de A, ou seja, o número de possibilidades em favor de A, dividido pelo tamanho do espaço amostral. Como nós temos 6 possibilidades para A, então, seria 6 sobre 36, essa probabilidade daria 1 sexto. Então, a chance de que a soma seja igual a 7 é igual a 1 sexto. No próximo item, é pedido obter uma soma maior que 5. Vamos chamar esse evento de evento B e observando novamente aqui o nosso diagrama, quando que a soma será maior que 5? quando sair o número 1 no dado 1, o valor 5 no dado 2, porque a soma dá 6, 1 no dado 1 e 6 no dado 2, 2 no dado 1, 4 no dado 2, ou 5 ou 6, 3 no dado 1, e o valor 3, 4, 5, ou 6 no dado 2, e assim sucessivamente. Então, nós notamos que há um total de 26 possibilidades. Então, a probabilidade de ocorrer o evento B, que seria a soma ser maior que 5, seria o número de elementos em favor de B, dividido pelo tamanho do espaço amostral. Então, seria igual a 26 sobre 36. Isso seria igual a 13 sobre 18. Então, qual é a chance de que a soma seja maior que 5? 13 sobre 18. Uma terceira definição de probabilidades é chamada definição frequentista. Nesse caso, a gente define que a probabilidade de um evento é igual a sua frequência de ocorrência em muitos experimentos. Ou seja, a chance de ocorrência de um evento A é igual ao número de vezes que A ocorre dividido por N quando esse N é muito grande, ele tende ao infinito. Então, essa é uma outra definição, mas ele é muito parecido com a definição clássica. Porque, na verdade, se eu tiver, por exemplo, uma urna com algumas bolas azuis e umas bolas vermelhas, a chance de eu tirar uma bola azul é diretamente proporcional ao número de bolas azuis que eu tenho naquela urna. Então, na verdade, ela tem uma certa relação, mas essa é uma outra definição e ela leva em conta a repetição do experimento aleatório. Então, só para a gente observar, então, essa definição frequentista, aqui a gente tem uma simulação em Python. Então, novamente, a gente vai usar a biblioteca NumPy, que é uma biblioteca numérica. A gente vai chamar a MatProtlib, que é uma biblioteca para eu mostrar esse tipo de gráfico em Python. A chance de ser cara é igual a 0,6. VP, ela vai armazenar a frequência de ocorrência de caras, ou seja, por exemplo, em um experimento, em dois, em três, em quatro, em quantos experimentos vão ser de cara. Vê sim o número de simulações, que eu vou mudar. O número máximo de simulações que eu vou ter, eu vou ter até 1.000, ou seja, eu vou variar se as simulações de 1 até 1.000, variando de 10 em 10, ou seja, seria uma simulação 11, 21, 31 até 1.000. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou começar com o número de caras como sendo 0, e vou fazer como eu fiz anteriormente. Vou sortear um número aleatório entre 0 e 1. Se esse número for menor do que P, eu defino como saída de uma cara. Caso contrário, eu defino como saída de uma coroa. Então, eu simplesmente vou armazenar aqui o número de caras, ou seja, a fração de caras que eu obtive, e depois é só mostrar usando essa biblioteca Matplotlib. Então, aqui a gente pode ver a saída do experimento, e o que nós notamos? Quando eu aumento o número de simulações, ou seja, eu começo com uma simulação e chego até 1.000, nós notamos que a variação em torno desse resultado aqui, tracejado, que esse aqui é o resultado teórico, porque eu defini P como sendo 0,6. Então, eu estou assumindo que a chance de sair cara real é 0,6. Então, se nós aumentamos o número de simulações, nós vemos que esse valor obtido acaba convergindo para o valor esperado, ou seja, ele acaba convergindo para o valor 0,6. Então, essa é uma demonstração de como funciona essa definição frequentista de probabilidade. Podemos definir ainda a probabilidade da união de eventos, ou seja, é a probabilidade de que A ocorre, ou B ocorre, ou ambos ocorrem. Essa probabilidade é igual a quanto? Ela é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção com B. Uma maneira visual de nós verificarmos esse teorema é da seguinte forma. Então, aqui a gente vai ter o espaço amostral com A e B. Então, se eu marcar, por exemplo, como laranja, a ocorrência de A, então, essa aqui seria, a probabilidade de A seria o tamanho de A dividido pelo tamanho do espaço amostral. E se eu marcar com verde a probabilidade de B, que é também o tamanho de B dividido pelo espaço amostral, então, a gente nota que essa região aqui foi contada duas vezes. Então, por conta disso, eu pego a chance de A mais a chance de B e eu removo essa intersecção, porque essa intersecção de A com B ela foi contada duas vezes. É claro que essa não é uma prova formal, mas pelo menos é uma prova intuitiva. Então, nessa prova intuitiva, a gente vê que esse termo aqui ele é contado duas vezes. Para uma definição um pouco mais formal, notem que a gente pode escrever A união com B como sendo essa região aqui em laranja. essa região quem que ela é? É A intersecção com B complementar. Aí eu faço a união com essa região aqui em rosa, que é simplesmente A intersecção com B, com a união com essa parte aqui em verde, que é simplesmente A complementar intersecção com B. Então, se eu aplicar agora a probabilidade em ambos os lados, notem que esses eventos aqui são todos disjuntos, ou seja, eles não têm intersecção. Então, a probabilidade da união vira soma das probabilidades. Então, eu vou ter que P de A união com B vai ser simplesmente a probabilidade de A intersecção com B complementar mais a probabilidade de A intersecção com B mais a probabilidade de A complementar intersecção com B. Mas notem que esse termo aqui, quem que ele é? Ele é simplesmente P de A menos P de A intersecção com B, que seria esse termo em laranja, mais o próximo termo é P de A intersecção com B e o último termo também seria quanto? Seria P de B menos P de A intersecção com B. Então, se eu agora cortar um desses termos aqui, eu posso cortar esse P de A intersecção com B com P de A intersecção com B. Então, a gente tem que P de A união com B é P de A mais P de B menos P de A intersecção com B. Vamos, então, fazer mais um exemplo. Em uma escola particular, entre todos os alunos que procuram ajuda, 63% precisam de ajuda em matemática, 34% precisam de ajuda em inglês e 27% precisam de ajuda tanto em matemática quanto em inglês. Qual é a porcentagem de alunos que precisam de ajuda em matemática ou em inglês ou em ambas disciplinas? Então, nesse caso, como está pedindo ou em matemática ou em inglês ou em ambas, então a gente vai calcular a união entre os eventos. Então, vamos definir os seguintes eventos. M seria precisar de ajuda em matemática e E precisam de ajuda em inglês. Então, nós queremos calcular simplesmente a probabilidade de M união com E que é simplesmente P de M mais P de E menos P de M intersecção com E. P de M seriam apenas os alunos que precisam de ajuda em matemática que a gente viu que é igual a 63%. Então, seria 0,63. P de E seriam os alunos que precisam de ajuda apenas em inglês. São 34%. E a intersecção seriam os alunos que precisam de ajuda tanto em inglês quanto em matemática. Seria 27%. Fazendo essas contas, nós obtemos que 70% dos alunos precisam de ajuda ou em matemática ou em inglês ou em ambas disciplinas. Podemos ainda demonstrar algumas propriedades da medida de probabilidade. Então, seja a Φ, o evento impossível, e A e B, dois eventos e o mesmo espaço amostral ômega. E seja ainda a C, que é igual a barra, o complementar de A. Então, a gente tem o seguinte, a probabilidade do evento impossível é igual a zero, a probabilidade de A é 1 menos P de A complementar, e se A pertence a B, então P de A é menor ou igual que P de B. Para demonstrar essa propriedade, vamos fazer o seguinte, a gente tem que a probabilidade de A união com o evento impossível é quanto é P de A mais a probabilidade do evento impossível menos P de A intersecção com o evento impossível. Mas a gente tem o seguinte, A união com o evento impossível é o próprio evento A, ou seja, ocorre A ou ocorre evento impossível. Como evento impossível não pode ocorrer, vai ocorrer o próprio A. Então, isso aqui é simplesmente P de A. Então, a gente vai ter que P de A é igual a P de A mais a probabilidade do evento impossível menos e A e impossível não ocorre ao mesmo tempo, ou seja, ou ocorre A ou não ocorre nada. Então, esse termo aqui é zero. Então, a gente vai ter que P do evento impossível é igual a zero. A segunda propriedade a gente demonstra da seguinte forma, a gente tem que A união com A complementar é o próprio ômega, porque se a gente tiver aqui um evento A e o complementar de A é todo mundo que está fora de A. Então, se eu unir A com A complementar dá o próprio ômega. Então, se eu aplicar aqui a probabilidade em ambos os lados, a gente vai ter que P de A união com A complementar é igual a P de ômega, só que A união com a complementar A e A complementar são eventos mutuamente exclusivos. Então, a probabilidade da união vira a soma das probabilidades. Então, seria simplesmente P de A mais P de A complementar e a probabilidade de ômega é a probabilidade do evento certo que é igual a 1. Então, daqui eu tiro que P de A é 1 menos P de A complementar. Para a terceira propriedade a gente tem o seguinte, então a gente tem que A está dentro de B. Então, aqui o evento A ele está dentro do evento B no mesmo espaço amostral. Então, a gente pode escrever B da seguinte forma. Então, B seria A união com essa região que está fora de A mas está dentro de B. Ou seja, seria A complementar intersecção com B. Então, se eu aplicar novamente a probabilidade eu tenho que P de B é simplesmente A união com A complementar de B acaba sendo a soma das probabilidades porque esse evento A e o evento A complementar intersecção com B são disjuntos. Então, seria igual a P de A mais P de A complementar intersecção com B. Esse termo aqui ele vai ser maior ou igual que zero. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que P de B ele é P de A mais um termo maior ou igual que zero. Então, o P de B ele é maior que P de A então P de A vai ser menor ou igual que P de B. Então, nessa aula nós iniciamos o estudo de probabilidades estudamos o que é um experimento determinístico e um experimento probabilístico estudamos várias definições de probabilidades tanto a clássica a axiomática ou mesmo a frequentista no caso da frequentista nós mostramos como que o valor simulado ele converge para o valor esperado usando simulação em Python definimos propriedades importantes tais como os eventos espaço amostral que são conceitos fundamentais e quem tiver interesse pode dar uma olhada ou no livro do Sheldon Ross no livro do Mayer ou no livro do Pichilonic que está disponível na web nas próximas aulas continuaremos o estudo de probabilidades e particularmente na próxima aula vamos estudar probabilidade condicional